Como todas as segundas, hoje é dia de falar sobre relacionamento no nosso quadro Segundas Intenções. Então, roda a vinheta! A casa é sua, Segundas Intenções. Muito bem, hoje a gente vai bater um papo com a psicóloga Bianca Galindo e a pauta É um assunto que, com certeza, você tem ou uma amiga, ou algum conhecido, ou até mesmo você já tenha passado por um tipo de relacionamento assim. A gente está falando é do relacionamento tóxico. Aliás, esse termo ficou muito conhecido recentemente nas redes sociais, tem sido muito discutido principalmente entre as mulheres, porque o relacionamento tóxico é aquele que no início de namoro, ali no início da paquera, no início de um relacionamento, nem sempre fica muito evidente essas características, tanto no homem quanto na mulher, né? Porque o relacionamento tóxico não acontece somente do homem para a mulher. A mulher nem sempre é a vítima, às vezes ela mesmo é quem gera o relacionamento tóxico no casal. E daí, no início, a gente não vai percebendo, né? Algumas características, alguns comportamentos que, de certa forma, vão cercando essa outra pessoa, vai limitando, vai deixando essa outra pessoa sem muita personalidade, às vezes até mesmo com medo. Sobre este assunto, a gente conversa agora ao vivo com a nossa entrevistada, a gente de casa ela, da casa dela, a Bianca Galindo. Bom dia, Bianca, seja bem-vinda. Eu já começo perguntando, em termos mais técnicos, o que se trata, né? O que é um relacionamento tóxico? Bom dia para você, mais uma vez. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Então, vamos dar continuidade, né? O relacionamento tóxico, ele não se dá somente entre casais, né? A maior parte dos relacionamentos tóxicos acontece entre casais, mas também pode ser entre pais, mães, filhos, entre etc, né? Todos os relacionamentos podem estar com algum tipo de toxicidade dentro dele, né? Então, como que ele costuma acontecer? A pessoa que é o agressor, eles costumam utilizar o controle, ele quer ter o controle de toda a situação e ele não deixa o outro ser autêntico, né? Ele quer que a pessoa esteja amarrada a ele, como se ele tivesse posse daquela pessoa. E aí, ele começa a desenvolver na outra pessoa uma dependência emocional. E aí, a pessoa começa imediatamente a ter problemas com a autoestima. E aí, ela começa a ter problemas com a baixa autoestima, começa a sofrer diversas situações que ela começa a se sentir culpada de toda a situação, começa a se sentir muito menosprezada. E ela acha que ela tem que melhorar, ela tem que estar o tempo todo melhor para ele. Mas como que, Bianca, eu consigo identificar isso fora do relacionamento, né? Vamos supor que isso ocorra entre namorados, entre marido e mulher, e eu estou vendo isso com um outro casal. De que forma que eu posso observar esses sinais e alertar uma dessas partes, né? Certo. Olha, a forma que você pode identificar como um terceiro, né? Como um amigo, uma família, seria observar a questão de ciúmes excessivo. Porque o ciúme, ele vai ser manifesto justamente entre as famílias e amigos. No momento em que vocês estão de descontração ali, ele começa a te privar de querer ir em outros lugares. O dia não gostar da forma que você está se vestindo, da forma que você está se comunicando. E aí, a sua amiga que está vendo isso, consegue perceber que ele te limita em muitas situações. Você não pode ser você mesma, não pode ser autêntico, não pode ser o que você realmente é. Então, a terceira pessoa que está vendo isso de fora, consegue perceber e ter a noção de que ele está inibindo ela de ser, ela ou ele, de ser ele mesmo, entendeu? Essa é a primeira situação, a questão do ciúmes observado e a questão também de impedições, né? Impedimentos. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode vestir assim, não pode falar daquele jeito, entendeu? E Bianca, com relação à crítica exagerada, também é um sinal, o parceiro, a outra parte, sempre só criticar, só ver defeito, nunca elogiar, nunca achar alguma postura, algum comportamento, alguma atitude como positiva. Ao contrário, só criticando, também é um sinal? Sim, é um sinal sim, porque uma das questões que a gente mais observa é a questão do agressor estar menosprezando a outra pessoa. Então, ele não quer apoiar a outra pessoa, ele não quer que essa outra pessoa faça planos, que ela tenha ideias de ser diferente, de ser ela em outras situações. Normalmente, esses agressores, eles costumam privar essa pessoa, até mesmo de uma independência financeira, ele começa a querer ter controle até mesmo da questão financeira. Então, eles não querem, nem ao menos elas façam planos para carreira profissional, nada. Ele quer que ela esteja trancafiada em um ambiente só, para que eles tenham total controle disso, entendeu? Bianca, então você está dizendo que um relacionamento tóxico pode ser a porta de entrada de uma violência patrimonial. Porque o parceiro impedir que você tenha acesso aos seus documentos, aos seus cartões de crédito, independência financeira, isso caracteriza violência patrimonial, não é? Também, pode ser desenvolvido isso sim. Porque o que acontece? O relacionamento tóxico, ele começa sutilmente. O relacionamento está super gostoso, está super tranquilo, está tudo naquela expectativa de que tudo vai ficar bem, né? De que todo o relacionamento é lindo. Mas aí, ele começa a soltar umas frasezinhas. Ah, não vai com essa roupa, não fala desse jeito, não quero que você se corte dessa forma. E aí, aos poucos, ele vai começando a tirar a autenticidade dessa outra pessoa, né? E aí, pode acontecer de haver violência sim. E a vítima, né? Vamos tratar como vítima essa outra pessoa, né? Esse outro lado da situação. Ela sempre vai estar com a sensação de que está pisando em ovos quando vai conversar com esse parceiro? Aqui, a gente está tratando de uma situação hipotética em que o relacionamento tóxico se dá do homem para a mulher, meramente como um exemplo, né? Então, essa mulher, ela tem sim essa sensação de que ao conversar, ao sair, na presença de amigos e familiares, ela sempre está ali com aquela sensação de que está pisando em ovos ao conversar com ele? Sim. Porque o que acontece? Essa pessoa que é a vítima, ela começa a desenvolver uma certa ansiedade. Não quer dizer que ela tem um transtorno de ansiedade, não. Mas é uma certa ansiedade em como ela vai se portar na frente dele. Ela tem medo de agir, de falar qualquer coisa, agir de qualquer forma dentro daquilo que ele quer que ela se comporte. E aí, ela tem, o tempo todo ela está meio que bloqueada a ser ela. E aí, ela fica com medo o tempo todo de como que ela tem que agir, de como que ela tem que fazer isso, desenvolver uma discussão, uma briga. E aí, acabar em situações mais complicadas, né? Bianca, o término desse relacionamento, o rompimento, é sempre a melhor solução? Ou é possível algum outro caminho? É possível até mesmo um tratamento com esse parceiro? Qual que é a sua orientação? Olha, se for uma questão mais, na questão inicial, onde não há agressões, onde não está colocando situações de risco para a vítima, é importante saber o que que essa vítima quer. Porque ninguém, a orientação é que ela perceba e entenda qual é a necessidade dela. Porque um rompimento de um relacionamento, seja ele qual for, ele causa muita dificuldade. A primeira orientação é observar e entender o que ela quer, né? E aí, sim, tratar a partir disso. Mas, na maioria das vezes, é, sim, necessário o rompimento do relacionamento. Bianca, para a gente encerrar, uma última pergunta é com relação à cura, né? As feridas que ficam nessa pessoa vítima de um relacionamento tóxico. E relembrando, né? Aqui a gente está fazendo um exemplo de um relacionamento afetivo, né? Você citou no início dessa entrevista que o relacionamento tóxico pode se dar até entre amizades, mãe e filho, né? Mas aqui a gente está dando o exemplo de relacionamentos amorosos, né? Como que a gente cicatriza essas feridas? Como que cura esses machucadinhos que ficam ao final de um relacionamento tóxico? A minha orientação é sempre buscar ajuda profissional. Porque muitas dessas situações, essas pesquisas vão estar muito enraizadas. Porque, normalmente, o agressor, eles começam a utilizar muito da questão psicológica da vítima. Então, ele começa a fazer com que ela tenha uma dependência emocional muito forte. E desenvolver também uma baixa autoestima da pessoa. Pode ser a pessoa mais linda do mundo. Ela não consegue se ver, se sentir suficiente, se sentir amada. Então, isso é necessário fazer psicoterapia, procurar um profissional que confia, para que seja feita essa busca pela cura, entendeu? Essa busca pela cicatrização de tudo isso. Porque aí, com tudo isso, a gente consegue aprender, né? Mas é uma forma de cicatrizar, é uma forma de conseguir trabalhar com isso e se sair bem dessa situação. Obrigado.